O Botafogo fechou a contratação de Vitinho junto ao Burley por 8 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus, em uma operação que pode atingir o equivalente a 62 milhões de reais na atual cotação, informou o GE. Vitinho chega ao Rio de Janeiro na sexta, para assinar contrato com o Botafogo válido até 2029, e será reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024. Vitinho é lateral direito, mas pode também atuar pelo lado esquerdo por ter facilidade com a perna canhota. Além disso, o jogador vinha atuando como ponta nesse começo de temporada na segunda divisão da Inglaterra. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E aí E aí E aí E aí E aí